Muita gente não sabe o que dá para fazer, que é possível fazer o transplante de barba. O transplante de barba é uma coisa que nós fazemos com muita frequência. Onde que é retirado o cabelo para fazer o transplante de barba? Bom, pode ser retirado do tórax, do peito, pode ser retirado dos pelos dos braços, pode ser retirado das costas, mas preferencialmente nós preferimos o couro cabeludo. Então a gente costuma utilizar o próprio couro cabeludo, que tem um cabelo geralmente bem abundante e a gente consegue deixar essas cicatrizes da retirada mais inaparentes, mais escondidas. Geralmente então a gente usa o cabelo como área doadora, mas alguns pacientes são emberbes, são aqueles pacientes que não tem pelos pelo corpo, além da barba. Isso impede então a forma mais adequada para se retirar, acaba sendo mesmo o couro cabeludo da região posterior do cabelo.